Lá no Vainha Estúdio Produções e Gravações e Forroque O Point trazem pra você! Balada Sertaneja, com remeleço bom demais e bailarinas animando a moçada! Balada Sertaneja no Forroque O Point é neste final de semana! Adquira seu ingresso antecipado e ganhe um CD! E mais, sorteio de brindes a noite toda! Balada Sertaneja, dia 5 de setembro no Forroque, com estacionamento para clientes! Ingressos antecipados na biliteria do Forroque, na Liberal FM ou no 99527728 com Claudinha! Balada Sertaneja, neste final de semana no Forroque O Point! Balada Sertaneja, dia 5 de setembro no Forroque, com estacionamento para clientes!